Jesus venceu Satanás, Jesus venceu Satanás, Jesus venceu e este é o dia que fez o Senhor, é o dia de vitória na minha vida e na sua vida, que bênção saber que Jesus venceu Satanás, e não foi só Satanás, mas também todas as obras do inimigo, toda a armação do inimigo, todo o projeto do inimigo, todos os demônios, toda a influência de Satanás, nós ressuscitamos juntamente com Cristo, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nós estamos numa aliança superior, firmada em superiores promessas, nós estamos literalmente vivendo a maior dispensação, a maior manifestação dos eventos do coração de Deus na Terra, ok? Nunca esqueça, a peste se propaga nas trevas, mas você não está em trevas, você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do Senhor Amor, você está no reino da luz e estando em Cristo, nós sabemos que a palavra de Deus vai prevalecer sobre toda a força do inimigo. Um bom dia a todos vocês, que bom estarmos juntos aqui para louvar e engrandecer o Senhor, e olha que música linda. Deus de maravilhas, pois é, meu filhão casou ontem, foi uma festa maravilhosa, simples, mas bem objetiva e foi uma bênção ter ministrado a palavra no casamento do meu filho, né? Ter feito o casamento dele foi maravilhoso. E agora é o Senhor Mateus Emanuel de Souza, glória a Deus e a Vitória Agnes, glória a Deus. Parabéns, parabéns, minha filha, parabéns, meu filho, que seja uma jornada maravilhosa, igual a essa música que Deus te deu, Deus de maravilhas, Deus de milagres, Deus... Me deu sua graça e disse pra mim, ela já te baixa, agora é comigo, sou eu e Jesus Cristo, fazendo milagres e gerando filhos, canto suas maravilhas, uma nova melodia, todos os dias, todos os dias... Pois é, todos os dias cantando as maravilhas do Senhor, cantando os feitos do Senhor, que você possa realmente viver o melhor de Deus pra sua vida e desfrutar das maravilhas do Senhor, todos os dias. É o desejo do seu pai e, com certeza, também da sua mãe e de todas as pessoas que estavam ontem ali. Meu amigo Jorge Castro estava lá e a sua esposa, como também os pastores da igreja, os ministros, algumas pessoas que puderam estar ontem, né, respeitando o distanciamento social. Glória a Deus, meu amado Marcão, né, que viajou de tão longe, mais de duas horas e meia com a sua família, pra vir e estar aqui conosco, com um tempo muito especial. Bem, vamos para a palavra de Deus, estamos estudando sobre o senso de proprietário. Nós temos que orar pra essa ficha cair no nosso coração, pra essa revelação, literalmente, tomar conta do nosso coração, para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem de melhor pra minha vida e pra sua vida. O senso de proprietário. E hoje nós vamos tratar esse assuntozinho aí em amarelo, ó. Recebemos o mesmo Espírito Santo. Dá pra imaginar que você tem o mesmo Espírito Santo. E antes disso, eu quero dar um bom dia a todos, né, a todos vocês que estão aqui assistindo, vocês que vão assistir à tarde, à noite, madrugada, não importa o local, mas que o seu coração esteja envolvido nessa ministração. Obrigado a todos aí, o pessoal lá de Aguaribe, olha só, tá aqui o pessoal de Aguaribe, o pessoal já louvando a Deus aqui e engrandecendo o nome do Senhor. Obrigado a todos vocês aí, tá? É uma grande honra estarmos juntos para estudarmos a indestrutível palavra de Deus, a palavra da fé que pregamos, como eu gosto de dizer, né? Paulo disse, esta é a palavra da fé que pregamos. Ore para o Espírito Santo iluminar os olhos do seu coração, se possível, assista de novo, assista de novo essa ministração até a ficha cair, até o seu coração ficar literalmente impactado por essa verdade da palavra de Deus. Nós recebemos o mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos para os nossos textos base, né? Os dois versículos no qual nós estamos estudando, e desses dois versículos nós estamos extraindo, né, as coisas que estamos dando para vocês aqui. Eu creio que até sexta-feira nós vamos cobrir uma boa parte, não tudo, né? Não tem como a palavra de Deus aí inesgotável, né? Mas estamos mostrando literalmente o que Deus te deu, ok? Nós sabemos que aquilo que Deus nos deu é possível acessarmos pela nossa fé. Olha lá, 1 Coríntios 2, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. E o que é que temos recebido? Diga comigo. O Espírito que vem de Deus. Presta atenção. Nós recebemos o Espírito que vem de Deus. Primeira função dele. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha que maravilha. Nós recebemos o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E o segundo versículo que é a base do nosso estudo está em Romanos 8, 32, que diz Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. A nossa ênfase nesse versículo é, se ele deu Jesus, juntamente com Jesus, nos deu todas as coisas. A Bíblia fala tudo o que diz respeito à vida, tudo o que diz respeito à piedade. Paulo disse, tudo é nosso, nós somos de Cristo, Cristo é de Deus. Não se comporta como um mendigo quando você estiver orando. Não se comporta como um necessitado quando você está orando. Se comporta como um rei, se comporta como uma rainha. A Bíblia diz que nós recebemos da sua graça, recebemos da sua plenitude. A Bíblia fala que nós recebemos o nome que está acima de todos os nomes. E isso foi o que nós estudamos ontem. Nós recebemos o nome de Jesus. Nesse nome há poder operante de milagres. Agora, Deus nos deu a palavra e também nos deu do seu Espírito Santo. Sabendo que nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que libera o poder. É o que faz as coisas acontecerem. Que coisa maravilhosa, né? Deus fala ao Espírito, pega a palavra e dá vida à palavra. Agora, esse mesmo Espírito Santo está dentro de nós. E eu oro para que eu consiga enfatizar o ponto que o Espírito Santo me mostrou para que caia no seu coração com a mesma intensidade. Vamos lá, nós vamos estudar hoje que nós temos o mesmo Espírito Santo. Se nós temos o mesmo Espírito Santo, eu preparei aqui quatro frases para você anotar. E essas frases serem o trilho no qual você vai andar. Essas frases norteiam o seu caminho, né? Sirvam de estacas para você. Para você se firmar nessas quatro frases que eu preparei para você aqui. Vamos lá. Ninguém tem o Espírito Santo melhor do que o seu. Imagina isso. Ninguém tem o Espírito Santo melhor do que o seu. Ninguém. Pensa aí. Paulo, uau, Paulo, fantástico. Eu queria ser Paulo. Você não precisa querer ser Paulo porque você tem o mesmo Espírito Santo. O que fez a diferença? Comunhão com o Espírito Santo. Ouvir o Espírito Santo. Ninguém tem o Espírito Santo melhor do que o seu. Segundo, já que temos o mesmo Espírito, podemos fazer as mesmas obras. Esta frase está embasada em João capítulo 14, versículo 12, que Jesus disse, se você crê em mim, fará as mesmas obras e fará maiores do que estas. A sua terceira estaca, recebemos do mesmo Espírito. Presta atenção nas profundidades dessas frases e eu quero que você finque elas no seu coração. Coloque essas quatro frases onde você medita e estuda a Palavra de Deus. Sabendo que ninguém tem o Espírito Santo melhor do que o seu. Sabendo que já temos o mesmo, já que temos o mesmo Espírito, podemos fazer as mesmas obras. Correto? Nós temos o mesmo Espírito. E depois recebemos do mesmo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que deu coisas a Paulo, que deu a Silas, que deu a Jesus, que deu a todos os homens que a gente conhece, que são famosos na nossa geração e de destaques, nós recebemos do mesmo Espírito Santo. Agora, a última parte. Temos o mesmo poder que operou em Cristo. Gente, essa frase aí está baseada lá em Atos 1.8, que ele diz, Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora, olha aí, firma tuas estacas nessas quatro frases. Primeiro, ninguém tem o Espírito Santo melhor do que o seu, mas isso não te dá o direito de ser arrogante, nem soberbo, nem de aprender os outros. Pelo contrário, quanto mais cheio do Espírito, mais submisso, mais humilde. Tá ok? Quanto mais você se encher do Espírito Santo, mais você, quanto mais se encher do Espírito Santo, mais humilde, mais submisso, mais obediente, porque é ele vivendo em você, tá ok? Não é o fato de ninguém ter o Espírito Santo melhor do que o seu, que vai lhe dar o direito de andar em soberba e vaidade. Aliás, isso vai apagar o Espírito na sua vida. Soberba, vaidade, são coisas da carne, são obras da carne, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você consegue pegar a linha? Quanto mais eu entendo que o Espírito Santo que está em mim, é o mesmo Espírito Santo que esteve em Paulo, em Silas, em outros, não me dá o direito de menosprezá-los. Pelo contrário, me dá uma referência. Se Deus fez por eles, fará também por mim. Aleluia! É o mesmo Espírito Santo que nós temos. Então, vou repetir as quatro frases aqui para que você anote elas. Ninguém tem o Espírito Santo melhor do que o seu. Já que temos o mesmo Espírito, podemos fazer as mesmas coisas. Recebemos do mesmo Espírito Santo, nós recebemos do mesmo Espírito Santo. E por último, temos o mesmo poder que operou em Cristo e o ressuscitou dos mortos. Isso é simplesmente espetacular. Não, gente, temos o mesmo Espírito Santo. Uh! Aleluia! Eu já estou com vontade de correr aqui, porque isso é simplesmente espetacular. Nós temos o mesmo Espírito Santo, nós podemos fazer as mesmas obras e podemos fazer até maiores do que esta, porque Ele foi para o Pai. Jesus foi para o Pai e enviou o Espírito Santo da promessa. E agora nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo está em você. Já imaginou quando essa ficha cair? Já imaginou quando nós andarmos nessa consciência? Eu tenho o Espírito Santo, o Espírito de Deus, Ele está em mim. Meu Deus do céu, que consciência, né? Quando essa ficha cair, a nossa vida vai tomar um rumo espetacular, né? Esses homens que operaram e operam os atuais, os que estão em manifestação, eles descobriram esse acesso poderoso. A Bíblia diz que nós temos acesso ao Pai do mesmo Espírito. Imagina aqui, né? O Espírito Santo como um caminho. Aí imagina aí, homens, Kenneth Hagel, Kenneth Coppola, entrando em Deus para receber milagres. Eles têm que ter um acesso. Imagina, imagina. Aqui é o acesso, a estrada, né? E aqui entra Paulo, Pedro, João, os apóstolos que viveram na época de Jesus, né? Depois da ressurreição. Esses homens que entraram em Deus, o Inglow's World, que a gente fala, homens que viveram e fizeram coisas extraordinárias. Eles tinham acesso. O acesso era o Espírito. E aí a Bíblia diz assim, nós temos, nós, eu e você, temos o mesmo acesso. O mesmo acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Isso é maravilhoso, não, gente? Nós recebemos do mesmo Espírito. Nós temos acesso pelo mesmo Espírito. Por isso que nós podemos fazer as mesmas coisas. Isso é simplesmente espetacular. Vamos agora para mais dois versículos que eu preparei para você aqui. Quando Pedro desce na casa de Cornélio, ministra o batismo no Espírito Santo. De fato, ele ministra a salvação. O Espírito Santo desce. E aí a Bíblia fala que eles são batizados no Espírito Santo. Olha o relatório de Pedro para a igreja lá em Jerusalém. Assim que Pedro esteve em Jerusalém, ele diz isso assim. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo. Opa! Como é que Deus deu testemunho? Concedendo o Espírito Santo. A eles, como também a nós, nos considera. Quando Pedro falou isso, acabou a discussão, porque ele estava em discussão na igreja. Por que Pedro tinha entrado na casa de gentil e tinha comido com os gentios? Que história é essa, Pedro? Você não poderia estar lá? E Pedro lhe diz, Ei, Deus deu testemunho. Como assim Deus deu testemunho? Deus deu testemunho dando a eles o mesmo Espírito Santo. Como é que Pedro sabia que ele tinha o mesmo Espírito Santo? Lembra? Línguas é o sinal. Línguas é a evidência. É aqui, neste versículo, que nós matamos qualquer distorção da palavra de Deus que os discípulos falaram em outros idiomas. Lembra-se que eles ouviram, mas os discípulos falavam em línguas. É tanto que Pedro, quando relata, ele diz, Eles falavam em línguas como nós no início. Oh, aleluia! Que coisa maravilhosa, né? Então Pedro agora está dando para eles um testemunho. Olha, o próprio Deus deu testemunho. Eu cheguei lá, comecei a pregar. Quando eu comecei a pregar, caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra e nós ouvimos eles falarem em línguas e glorificarem a Deus igual a nós no início. E aí Pedro faz um resumo. E diante da igreja, ele diz, Olha, Deus deu um testemunho concedendo a eles o mesmo Espírito Santo. Qual é a prova que o Espírito Santo está na sua vida? As línguas. As línguas são a evidência que o Espírito Santo está em você. Que você carrega essa pessoa tão maravilhosa que é o Espírito Santo. E eu fiquei maravilhado com essa resposta de Pedro. Olha o outro versículo aqui. Segundo Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 22. Segundo Coríntios, capítulo 1, verso 22. Que também nos selou e nos deu, nos deu, foi o que aconteceu? O penhor do Espírito Santo em nosso coração. Gente, maravilhoso. Você sabe o que é um penhor, né? É um bem que é colocado em lugar até que o outro seja resgatado ou venha resgatar. Um penhor. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Nós somos herança de Deus. Nós somos herança de Cristo. E nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Olha só que coisa maravilhosa. Segundo Coríntios 1, 22. Ele nos selou. Diga, eu estou selado. Aleluia. Selado. E depois, ele me deu o Espírito Santo como penhor no nosso coração. Será que você é valioso? Será que você agora está entendendo por que tanta perseguição, por que o diabo tenta de tantas formas difamar você, entristecer você, tirar sua credibilidade? Você agora está entendendo por que você é tão perseguido e as coisas surgem às vezes do nada e você diz, eu não sei por que essas coisas vêm contra mim. Está aqui, meu filho. Está aqui, minha filha. Está aqui, meu irmão. Está aqui, minha irmã. Está aqui o motivo. O motivo é que você é selado e o Espírito Santo é o penhor que está dentro de você. O seu valor, você é mil vezes maior por dentro do que por fora. Você é tão precioso que Deus enviou anjos para guardar em você. Há anjos acampados ao seu redor, guardando na tua entrada, guardando na tua saída, porque você carrega o Espírito Santo. Presta atenção nesse exemplo. Se o presidente dos Estados Unidos vier, ele nunca vem só. Vai vir uma comitiva com ele de segurança, uma comitiva de ministros, pessoas importantes e influentes, repórteres virão para acompanhar os passos dele, câmaras, monitoramento, equipes de vigilância altamente treinado para acompanhar o presidente, o carro que carrega o presidente, o jato, o avião, o helicóptero que carrega o presidente. É altamente monitorado, é altamente blindado, protegido para carregar um homem que carrega um título, que nunca chegará aos pés de um título, de um filho de Deus, de um rei, de um sacerdote. Se Deus nos mostra com exemplo natural o que acontece com um homem que carrega um título que dura quatro anos apenas, imagina o título de eleito de Deus, sacerdócio, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus e além de tudo isso, filho de Deus, filho de Deus. Imagina a comitiva celestial de anjos, arcanjos, querubins, que protegem a sua vida, que estão acompanhando você, que estão protegendo você, guardando o seu caminho. Por isso que a Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus guarda-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Olha que esses dois versículos que eu vou ler agora é espetacular. 1 João 3, 24 e 1 João 4, 13. Olha que versículos espetaculares temos aqui. Aquele que guarda os seus mandamentos, e é isso que você tem que fazer, guardar os mandamentos, e guardar os mandamentos é praticar, tá? Permanece em Deus, ou seja, nós poderíamos ler assim, e aquele que pratica a sua palavra permanece em Deus. Como é que você quer permanecer em Deus? Praticando a palavra. Aquele que pratica os seus mandamentos ou a sua palavra permanece em Deus e Deus nele. Não é só você em Deus, é Deus em você também. Olha só, e nisto conhecemos. Olha que coisa espetacular. nisto conhecemos que Ele permanece em nós. Como é apóstolo que eu conheço que Deus permanece em mim? Às vezes eu me sinto tão só, às vezes eu penso que Deus me deixou, às vezes eu não sinto a presença de Deus. Pare de andar pelo que sente, você anda pela fé. A palavra está dizendo que se você pratica a palavra, então independe de você sentir ou não. Mas se você está praticando a palavra, você permanece em Deus e Deus permanece em você. E qual é o resultado disso? Nós conhecemos, nós conhecemos, olha só, que Ele permanece em nós pelo Espírito Santo que nos deu ou que nos foi dado. Como é que Deus permanece em mim? Deixa eu me colocar na tela aqui para você. Como é que Ele permanece em mim? Como é que eu sei que o Espírito Santo permanece em mim? Nisto conhecemos, que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Meu Deus do céu, pensa um pouquinho nisso, tá? Mastiga um pouquinho essa verdade aí. Olha isso, Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. o Espírito Santo foi dado para garantir a permanência de Deus em você. Não é à toa que a Bíblia diz para não apagar o Espírito, para não entristecer o Espírito Santo. Verso 13 do capítulo 4 de 1 João, nisto conhecemos, eu gosto como o João fala que conhecemos, conhecemos, nisto conhecemos que permanecemos nele e Ele em nós. como é que nós conhecemos que Ele permanece em nós e que nós estamos nele? Ou em que nos deu do seu Espírito Santo? Esta é a evidência, a prova, a garantia que nós conhecemos que permanecemos nele. Qual é a garantia que a gente sabe que está nele, Ele em nós? Em que nos deu do seu Espírito Santo? então pare no nome de Jesus de pensar que Deus está em você. Oh, estou todo arrepiado, Deus está aqui. Não existe na Bíblia nenhum versículo dizendo quando estiveres arrepiado eu estou no meio de vós. Quando estiveres emocionado eu estarei aí. Onde estiver dois ou três arrepiados eu estou no meio dEle. Qual é a prova que Deus te dá que Ele está em você pelo Espírito Santo que Ele te deu? no nome de Jesus. Olha, não baseia a sua vida em emoções em arrepios em profecias qual é a prova? O Espírito Santo. Se você ouvir uma profecia se o Espírito Santo não testificar obrigado Deus te abençoe e joga aquilo na prateleira e fica com a palavra e o Espírito. A Bíblia diz que o Espírito dá testemunho e a palavra dá testemunho e os dois concordam entre si. você tem a palavra o Espírito e o nome o maior trio que poderia ter na sua vida para operar milagres viver uma vida de sucesso viver o sobrenatural de Deus. Eu estou literalmente maravilhado com o que a palavra de Deus nos mostrou. E o último versículo de hoje está lá em 1 Coríntios capítulo 12 versículo 13 este é o último versículo que nós vamos abordar e eu gostaria que você anotasse esses versículos estudasse escutasse de novo o que eu estou falando para colocar os fundamentos as estacas que vão nortear sua vida espiritual pois em um só espírito todos nós todos nós todos os apóstolos todos os profetas todos os evangelistas todos os mestres todos os ministros todo mundo que nasceu de novo toda nova criatura foi todos nós fomos batizados em um só corpo ok foi batizado em um só corpo no mesmo corpo corpo de Cristo nós estamos no corpo de Cristo todos 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 agora quer judeus quer gregos quer escravos quer livres e a todos nós foi dado de bebê esse aqui é demais né a todos nós foi dado de bebê de um só espírito você bebe da mesma fonte você bebe da mesma fonte o mesmo espírito santo que guiou esses homens que guiou aquelas mulheres que fez coisas extraordinárias que está promovendo pessoas você tem acesso ao pai no mesmo espírito você foi batizado no mesmo corpo você recebeu o mesmo espírito santo ei não tem espaço para mediocridade não tem espaço para viver deprimida aqui não não tem espaço para viver em opressão não tem espaço para viver com sentimento de auto comiseração não existe isso porque nós bebemos do mesmo espírito entra no teu quarto fecha tua porta fala com teu pai em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará o mesmo espírito santo pensa nisso eu tenho o mesmo espírito santo eu carrego o mesmo espírito santo eu tenho acesso ao pai no mesmo espírito santo eu sou selado com o espírito santo o espírito santo selou minha vida ei eu tenho o penhor do espírito santo qual é a prova que Deus permanece em mim qual é a evidência que Deus permanece em mim nós conhecemos qual é essa evidência o espírito santo aleluia Deus nos deu o espírito santo ei deu é seu é sua propriedade exclusiva o espírito santo é seu se relacione com ele tenha comunhão com ele converse com ele peça instruções a ele fale com o espírito santo eu não estou conseguindo vencer esse pecado eu não estou conseguindo perdoar o espírito santo eu não estou eu não estou conseguindo sair desse relacionamento o espírito santo eu não consigo mudar de fase fale com ele ele é o penho ele é o mais interessado se existir alguém interessado em te ajudar o espírito santo está por trás daquilo convencendo aquela pessoa dando compaixão a ela é o espírito santo se movendo por trás das linhas para te alcançar e ele quer que você tenha um relacionamento tão íntimo com ele tão poderoso com ele que Jesus disse quando ele vier ele vos anunciará o que há de vir quando ele vier ele vai guiar você em toda verdade quando ele vier não falará de si mesmo mas fará tudo falará tudo que ouviu do pai e vai anunciar a vocês quando ele vier ele vai anunciar as coisas que há de vir o espírito santo vai guiar você em toda verdade porque ele é o espírito da verdade ele será o seu paracleto o seu ajudador o seu amigo aquele que é chamado ao lado para te ajudar aquele que veio para te socorrer aquele que está sempre contigo nos momentos de angústia aquele que não te abandona Jesus disse o espírito santo estará para sempre convosco por isso não entristeça o espírito santo e as pessoas entristeçam o espírito santo por aquilo que elas falam cuidado com o que você fala a bíblia fala para não apagar o espírito santo para não entristecer o espírito santo porque o espírito santo ouve as suas palavras e olha eu espero que você se relacione com o espírito santo como uma pessoa que de fato ele é e ele vai te ajudar ele vai te ensinar a usar o nome ele vai te ensinar a usar autoridade ele vai te ensinar o que você tem o que você é o que você pode ele vai abrir o seu entendimento ele vai te dar acesso ao pai no mesmo espírito olha só o espírito santo vai dar acesso ao pai e nós temos esse acesso ao pai pelo mesmo espírito santo aleluia oh glória a Deus se prepare porque nós vamos orar nós vamos orar nessa hora para o espírito santo iluminar os olhos do nosso entendimento no nome precioso de Jesus oh estou em pé diante de ti estou aqui pra te ouvir meu coração quer ouvir tua voz estou aqui pra te ouvir oh aleluia pai obrigado pela tua direção obrigado pela tua palavra obrigado pelo teu espírito obrigado por cada pessoa que está me ouvindo e vendo nessa hora eu oro pela sua misericórdia eu oro por milagres acontecendo na vida dessas pessoas eu oro pra que cada pessoa que está me ouvindo e vendo nessa hora pra cada pessoa que está orando comigo receber direção de como sair desses problemas espírito santo ajude elas espírito santo abra os nossos olhos espírito santo nos ensine a viver a tua palavra pai em nome de Jesus obrigado pelo espírito de sabedoria e revelação obrigado porque nós temos a sua presença porque o senhor está em nós porque o senhor está conosco eu oro por qualquer pessoa que está embaraçada com relacionamentos que estão prejudicando a vida delas eu oro pra força chegar eu oro pra qualquer pessoa que está enferma nessa hora recebendo cura no nome precioso de Jesus eu oro por aquelas que estão endividadas que não sabem como sair das dívidas para que o milagre do espírito santo se manifeste na vida delas hoje eu oro por aquelas que estão endividadas eu oro também por aquelas que ficaram desempregadas eu oro por uma ideia milionária chegando pra essas pessoas eu oro por coragem sobrenatural pra elas fazerem as coisas acontecerem porque nós podemos fazer obras maiores 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 eu oro cada pessoa sendo fortalecida com poder pelo espírito santo no homem interior que Deus abençoe sua vida extraordinariamente que você possa viver o sobrenatural de Deus que Deus possa fazer milagres na sua vida e você tenha um dia maravilhoso amém 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 eu sou sessão eu não vou desistir não desista da palavra não desista da sua fé não desista daquilo que Deus tem preparado pra você eu amo a sua vida em nome de Jesus uma nova melodia todos os dias todos os dias eu estou em paz de ti estou aqui pra te ouvir estou em pé diante de ti estou aqui pra te ouvir estou aqui pra te ouvir Senhor